No dia das crianças, eles querem realizar os seus maiores sonhos. A menina borboleta vence fortes ventos para o seu futuro alcançar. O menino dragão quer lutar para ser um vencedor. E você? Quem quer ser na vida desses mini protagonistas? Comprando a roupinha do dragão ou da borboleta em uma loja alfabeto, além de fazer a alegria da criançada, você ainda ajuda milhares de outros que estão na luta contra o câncer. Venha sonhar com a gente! Participe! Participe!